Ou seja, você não vai começar a sua vida de estudos tentando resolver o problema mais recente e mais difícil. Isso é bobagem, é a mesma coisa que o jeito de tentar, sei lá, vou começar a treinar boxe lutando com o Mike Tyson. É loucura, né? Então, o Mário Ferreira, de fato, não é leitura para qualquer um. Veja, a própria burrice que a Realizações está fazendo mostra isso. São pessoas que mal saíram da USP, nem saíram ainda, estão lá e já vão, ah, vou me meter no Mário Ferreira, vou refazer aqui a investigação textual, etc. Vai fazer nada, vai fazer um monte de besteira. Então, ademais, tem um outro problema. O filósofo colombiano Nicolas Gómez Dávila, ele disse, com muita razão, que a formação do filósofo não é só a formação da inteligência, mas a formação da sua alma. Isso é a coisa básica. E também, ontem mesmo, eu estava ouvindo um vídeo do Jordan Peterson, que é sempre brilhante, e ele disse que, em geral, esse tipo de expositor, que transmite a filosofia como se fosse uma coisa pronta, ele não incorporou as ideias à sua pessoa, ele não possui essas ideias, ao contrário, elas o possuem. E ele é apenas um alto-falante que as repassa, e com isso vai criar um vício. E eu acho que toda a USP é assim. Eles passam só a filosofia pronta. Então, quando as ideias são incorporadas à sua alma, significa que você começa a perceber as coisas assim. Mesmo quando você esqueceu do que você... Por exemplo, sei lá, estudei Nietzsche, esqueci tudo, mas de repente eu começo a ver as coisas como Nietzsche veria se estivesse aqui. Eu digo, isso é você conhecer filosofia. Por isso mesmo que eu faço questão, vamos dizer, sempre de expor as filosofias, mediante exemplos que não estão presentes na obra dos filósofos ordinários. Você diz, ah, vou ensinar aqui Aristóteles, então eu vou aqui aristotelizar na sua frente, mostrar como é que Aristóteles faria se estivesse aqui. Aí sim você assimilou. Assimilou não só cognitivamente, mas em termos de valores humanos. Quer dizer, o que eu estou fazendo na minha vida, não só na minha vida intelectual, mas na minha vida em geral, envergonharia Aristóteles? Tem que pensar isso aí. Então, esta formação da alma, eu sugeri que o primeiro passo dela fosse o exercício do necrológico. Ou seja, você vê quem você quer ser quando crescer e ao longo da vida você refazer essa imagem. Quer dizer, você tem aquela imagem ideal que você compõe de você e você vai se julgar à luz dela. Por isso que eu digo, o exercício do necrológico não é para ser mandado para mim, é para ser mandado para você mesmo. Daqui a um ano, dois anos, você lê aquilo de novo e vê. Eu estou me transformando naquilo que eu quero ser e, portanto, aquilo que eu sou profundamente? Ou estou me dispersando, estou virando uma criatura periférica, superficial, leviana? Está ser que está mais interessado em objetivos sociais ou econômicos, ou eróticos, ou lúdicos, ou torna a filosofia para valer. Então, esta formação para um confronto com o Mário é absolutamente indispensável. E isso aí é justamente o que falta para essa gente que está dando palpite sobre o Mário. É muito palpiteiro aí. Tem até o seguinte que diz que o Mário se inspirou nos enciclopedistas do século XVIII. Pelo amor de Deus, o que é isso? Então, esta irresponsabilidade, essa leviandade que, no Brasil, é quase obrigatória. Presta atenção. No Brasil, qualquer conversa séria é considerada uma chatice, uma falta de educação, se não um sinal de doença mental. As pessoas reúnem, elas só podem falar de futebol, de mulher e do custo de vida. E, para falar mal dos políticos, admite-se um pouco. Não muito. Então, eu não sei de onde vem isso. Seria o caso de estudar as origens disso, certo? Na sociedade brasileira. Está aí um tema para o Silvio. Então, nós, vamos dizer, disso aí, nós, evidentemente, temos que nos livrar para um confronto com esse homem mortalmente sério que era o Mário Ferreira dos Santos. O Mário Ferreira dos Santos é o sujeito filosofar 24 horas por dia, até quando estava dormindo. Ele não estava fazendo filosofia de vez em quando. Não estava fazendo nem profissionalmente, com horário expediente, bater ponto. Agora, bati ponto, agora virei, vesti meu guarda-pó, agora sou filósofo. E, quando volto para casa, volto a ser o mesmo idiota de sempre. Aquele negócio do Gugu, que, pequenininho, chegou para o primo e disse, vira Hobbit, porque eu quero ser o Batman. O outro falou, não. Vira Hobbit. Não. Vira Hobbit. Não. Ele saiu e falou, mãe, me dá a minha chupeta que eu já virei Gugu de novo. Então, esses camaradas viram o filósofo, como o Gugu virava o Batman. Vamos lá. Professor, sei que antes dizia que na velha era o Platão do nosso tempo. De que modo o aspecto platônico de Márcio Guerreiro, de Gugélio e de Lavelha? A outra, além da diferença do aporte da experiência pessoal que você está gostando? Bom, o Sérgio Tiennes disse isso em termos da grandeza filosófica total do Lavelha. Não se pode dizer que o Lavelha é um platônico no sentido formal da coisa. Ele tem muita influência de Platão, como tem a influência de Aristóteles, como tem a de Santo Amado de Aquino. Mas, como tem a influência de toda a escola existencialista, tem a influência de Kierkegaard, que está presente lá, embora Kierkegaard raramente seja citado. Então, quis dizer também pela força educativa do Lavelha. O Lavelha, sim, tem a força educativa. Você é transformado pela leitura do Lavelha. Porque ele está o tempo todo colocando você diante da presença do ser e da sua presença no ser. E, portanto, a aquisição da consciência cada vez mais clara da presença do ser e das estruturas gerais da realidade acompanha a formação da sua alma o tempo todo. Isso o Lavelha não larga um minuto, que é o que o Mário Ferreira não quer nem saber. E eu acho que ele, não que ele não estivesse consciente desse problema, mas isso era tão distante da vocação dele, que era uma vocação, na verdade, uma vocação de lógico matemático. E ele nunca se preocupou com esse negócio. Então, essa atribuição que o Céu de Yann faz, vamos dizer, do platonismo do Louis Lavelha, não é atribuição propriamente filosófica, é uma atribuição moral. Quer dizer, o Platão foi o grande educador da antiguidade, o Lavelha é o grande educador do século XX, embora poucos tenham se beneficiado do seu influxo educacional. Mas, para mim, o Lavelha foi o apelo mais intenso que eu recebi para essa ideia da consciência pessoal e consciência filosófica ser a mesma coisa. Nenhum outro me deu isso, nem Pascal me deu isso, nem Santo Agostinho me deu isso. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui sobre o curso do Marcos, Daniel. A confissão pode ser considerada como desabafar com o Nosso Senhor Jesus Cristo? Pois é, essa é a impressão que tem sobre ela dentro do curso. Certamente, mas a confissão é a admissão da nossa falha, a admissão permanente da nossa falha em realizar o nosso próprio ideal do eu. Eu acho que foi o Jorge Bernanos que disse que, de fato, a única mágoa humana, no fundo, é de não ser santo. Quer dizer, a vocação da santidade é, de certo modo, universal. E nós continuamente falhamos. É bloar. É bloar! Bloar! Isso foi bloar, exatamente. Não foi o Bernanos, foi o bloar. E nós continuamente falhamos nisso. Então, é o confronto com a perfeição infinita, o confronto com o observador uniciente que nos mostra quem nós somos realmente. No mais, são apenas opiniões que nós temos sobre nós. Essas opiniões são passageiras. Porque nós nos refletimos aonde, qual é a superfície na qual você olha, qual é o espelho no qual você olha. Se o espelho são as outras pessoas, são o meio social, está certo? Então, a sua imagem está esfarelada em mil estilhaços. Está certo? São muitas opiniões, né? Então, a sua opinião da sua mãe, sua avó, sua tia, seu vizinho, seu professor, seu inimigo, você não tem a sua imagem aí, não quer dizer nada, né? Então, se você, por outro lado, se espelha só numa pessoa, você se torna numa espécie de pseudópodo dessa pessoa. O que acontece, por exemplo, durante a psicanálise, o famoso fenômeno da transferência, onde o analista vira a própria imagem do ser, ele é a realidade, ele é o padrão, e ali você se espelha. E depois você tem que se virar, se livrar disso, por exemplo, contra a transferência. Você começa a achar que o seu analista é um vigarista, é um idiota, etc., etc., e daí termina o análise. Sim, claro, claro. Que, no fundo, são tudo. Então, vamos dizer, amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, o primeiro e mais óbvio aspecto de Deus é que ele é a verdade. Não é isso? Então, bom, qualquer idiota que defenda qualquer ideia acredita estar defendendo a verdade. Mas essa verdade, ela resiste a um confronto com a verdade efetiva? Por exemplo, o sujeito aprende a ouvir o sussurro do Espírito Santo. Por exemplo, você aprende a saber quando você está mentindo para os outros, quando você está mentindo para você mesmo. Você aprende a ver o seu... São Paulo diz que o Espírito Santo que nos revela o nosso pecado, quer dizer, nós não sabemos o nosso pecado. Você tem que perguntar para o Espírito Santo, daí ele te diz. Então, você acaba sabendo de coisas que você não queria saber, mas agora você quer. Então, sem esse teste, você nunca vai saber quem é você. Então, por isso que eu considero que a confissão é uma coisa absolutamente necessária. O sacramento da confissão é um negócio... É realmente um sacramento, quer dizer, é um ato sagrado, você está perante o próprio Deus. Então, para a pessoa que tem uma concepção infantil a respeito do que é a religião, a religião é o culto do ser supremo, é a fé no ser supremo, etc, etc. Bom, tudo isso aí não quer dizer absolutamente nada. Nós não conhecemos nenhum ser supremo, de fato. Agora, o próprio Deus criou alguns instrumentos para que você faça pelo menos uma ideia longínqua do que é a ação, não ele, mas a ação dele, a presença dele. Então, através dos sacramentos, você acaba tomando consciência dessa ação, inclusive uma ação miraculosa que se dá na nossa vida. Você observa a relação de causa e efeito, meu Deus do céu. Então, nesse sentido, vamos dizer, a confissão é o único método filosófico. Se você pensar bem, não a confissão no sentido sacramental, mas aquilo, a sua preparação, quer dizer, o exame de consciência. Também, com que critério você faz o exame de consciência? As coisas, por exemplo, que você se envergonha de fazer, eu digo, bom, mas você se envergonha perante quem? Esse é o problema. Você pode se envergonhar perante a opinião pública, perante os seus inimigos, perante os maliciosos. Ah, o que, sei lá, o que o seu fulano que não gosta de mim vai pensar de mim? A mulher que você está babando por ela, o que ela vai pensar de mim? Então, outro dia eu estava vendo, até na memória do Robert Stack, o ator, ele fala lá assim, a gente na primeira caçada na África, a gente está como um solito apaixonado que teme fazer um gesto precipitado e estragar tudo. Ele diz, olha, eu nunca tive essa emoção na minha vida. Ah, eu vou me declarar a ela e se ela não me quiser, se ela não me quiser, que vá lamber sabão, procuro outra. Eu sempre fui assim. Eu media as mulheres pelo quanto elas gostavam de mim. Se elas gostam de mim, elas são legais. Se elas não gostam, não prestam. Não é bom os critérios? Poupa, muito trabalho. Mas, às vezes, tem pessoas que têm esta... Eu vi o sujeito, nós vimos o cara que estava apaixonado pela Maria. Tinha uma aluna chamada Maria, que era uma mulher lindíssima. E tinha um sujeito que ficou três anos treinando para ver se chegava nela. Ele nem prestava atenção na hora. O tempo todo. No fim, casou com ela, passou os anos e se parou. Quer dizer, era tudo uma ilusão, evidentemente. Então, você pode temer ser julgado pela mulher que você deseja. Você pode temer ser julgado por pessoas que são muito piores do que você. E que nada sabem de você. É isso que você está fazendo? Então, nós não temos outra referência. Não adianta o psiquiatra, o analista. Não adianta os vizinhos. Não adianta a mulher. Não adianta a sua mãe, sua avó, sua tia. Não adianta. É só o Espírito Santo que lhe revela o seu pecado. Então, isso aí já me aconteceu. Eu vou lá, confesso o pecado e passa dez anos depois e entendo que raio de coisa era aquele pecado. Quer dizer, primeiro, eu confessei porque quis. Segunda vez, o Espírito Santo explicou o que era. Vamos lá.